Gente, é sério, se existe blusa mais fácil do que essa de fazer, eu quero saber, porque essa blusa é muito fácil. É uma blusinha com manga japonesa, muito simples de fazer e aqui nem precisa de um metro de tecido. Eu tô usando aqui menos de um metro de tecido, só pra não mentir, pra falar a verdade pra vocês, tô usando aqui 68 centímetros de tecido, tá? Nem vai isso tudo, porque como ela não tem manga separada, 50 centímetros de tecido dá pra você fazer, tá bom? Então, ó, não tem desculpa. Você que é iniciante na costura, que quer aprender a modelar, a costurar, não tem desculpa. Você vai conseguir fazer essa blusinha muito fácil, muito rápida mesmo. Primeira coisa, eu vou fazer ela com uma outra peça, né? Então, eu vou usar essa blusinha minha aqui. Essa daqui é malha, então eu vou deixar mais larga, porque você já sabe, né? Malha estica. E eu tô trabalhando aqui tecido plano. Esse tecido aqui é viscolinho, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar ela, vou tirar as medidas por ela, mas eu vou deixar mais folgada. Só lembrando também de deixar ou revel ou você vai precisar fazer um viés. O que que é viés, Mari? É o acabamento do decote, tá? Então, eu vou já preparar minha blusinha pra isso. Então, vamos lá. Eu vou posicionar aqui bem na borda do meu tecido, como ele tá cortado meio tortinho aqui. Deixa eu só conferir. Arrumar direitinho. É importante arrumar direitinho. Eu passei esse tecido, mas esse tecido ele amassa com muita facilidade. Tem uns viscolinho que é muito bom, não amassa tanto, não. Mas esse aqui ele amassa, tá? Então, você vai posicionar aqui, já vai sair frente e costa, porque o meu tecido ele está dobrado duas vezes, ó. Dobrado e dobrado, tá? Duas vezes. Já justamente pra sair a frente e as costas. Dentro do meu treinamento, eu ensino a modelagem, o corte e a costura. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Do Costureira Aprendiz. Mas, aqui eu tô ensinando assim, mais rápido, que é mais fácil pra vocês também, que tá começando na costura, né? Então, vamos lá. Eu vou tirar todo o contorno dele aqui, deixando a manga um pouquinho mais larga. Eu vou subir aqui um pouquinho, tá? Um pouquinho mais larga do que isso aqui. E vou deixar uma manguinha aqui, maior do que essa. Então, segue o passo a passo. E depois a gente vai colocar o viés e costurar. Muito simples, muito fácil. Pra quem tá começando na costura, é show, tá bom? E como eu já falei, o meu curso de costura está aqui embaixo. Não perca tempo, porque está muito bom. Tem muita gente aprendendo e saindo do zero na costura com o treinamento. Onde que eu coloquei minha tesoura? Achei. Pronto. Vamos lá. Vou cortar. Bem simples. Deixando margem de costura também, tá? Além de deixar mais folgada, eu vou deixar a margem de costura também. Olha, aqui eu já tenho minha parte das costas cortada. Agora, eu vou pra parte da frente. Então, eu vou tirar uma dessas partes pra ser a minha frente. E vou separar a outra pra ser minhas costas. E agora, é só redesenhar o decote. E na parte da frente, eu costumo tirar um pouquinho a mais do ombro, tá? Por causa da caída do ombro. Só por isso, eu já mereço um like, né? Então, deixa seu like aqui nesse vídeo, que isso é muito bom pra mim. Ajuda muito no crescimento do canal. E assim, eu me motivo a trazer mais peças pra vocês, tá? E comenta aqui também, porque eu gosto muito de ver o que vocês estão achando da peça, né? Vamos lá, vou descer aqui um pouco mais. Tá? Uns três dedos. Temos a nossa peça quase pronta. Frente e costa. E agora, só sobrou esse tecido aqui. Aqui, eu vou tirar o meu revel, tá? Meu revel vai ser uma emenda mesmo, porque, como você vê, sobrou muito pouquinho tecido. Aí, você vai posicionar aqui na dobra, tá? Do tecido. Aqui é a minha parte da frente. Dessa forma aqui. E aqui, você vai fazer um revelzinho. É como se fosse um forro, tá? Um mini forrinho. Revel é isso. Pra quem não tá acostumado, que tá começando aí na costura e não sabe, o revel é isso. É como se fosse um forrinho. Então, eu vou posicionar aqui. E vou cortar, tá? Tirando esse contorno aqui, ó, do decote. Ok. Agora, eu vou levantar minha blusa e vou tirar aqui, deixando, em média, seis centímetros, tá? Então, eu vou dar a volta aqui. Vou dar, fazer um circulozinho aqui. Então, aqui, eu já tenho o meu revel da parte da frente. Isso aqui vai encaixar aqui, tá? Aí, a mesma coisa, eu vou fazer na parte das costas. Como o meu tecido é pouco, não dá pra dobrar aqui. Deixa eu só conferir se dá pra fazer com ele dobrado. Se der, beleza. Creio que vai dar. Então, ótimo. Dá. Então, se você consegue fazer com ele dobrado, melhor. Porque daí, não precisa fazer um... Costura no meio, né? Então, ó. É só cortar aqui, tirando o contorno. A mesma coisa da frente. Prontinho. Agora, o revel está pronto. Aí, é só você costurar. Agora, vamos na nossa costura. Muito fácil de fazer, né? É uma blusa simples de fazer. Pra quem é iniciante na costura. Quem quer aprender a costurar, fazer cursinho de costura, ó. Aqui no canal, tem muita coisa boa pra você. Você pode tá vendo os vídeos aqui do canal. Inclusive, aqui na descrição. Vou deixar outros vídeos grátis aqui do canal pra você, tá? Meu desejo é te ajudar. E se você quer ganhar mais dinheiro com a costura, tem uma aula aqui que eu ensino como você começar na costura do zero e fazer dinheiro aí com a costura, tá bom? Porque eu sei que muitas costureiras começam. Tem vontade de ganhar dinheiro costurando, mas não sabe por onde começar. Aí, fica naquela. Às vezes, até sabe um pouquinho de costura, mas nunca ganha. E assim você consegue ter seu dinheirinho, comprar suas máquinas, seu material pra costurar. Então, não deixa de assistir a aula que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Vamos lá. A gente aqui vai fechar os ombros, tá? Aliás, a gente vai colocar o nosso revel primeiro, depois a gente fecha os ombros, tá bom? Só lembrando, caso você é iniciante e não tem overlock, não tem problema. Você pode fazer tudo na sua máquina doméstica, tá? Só com a costura reta. A gente vai tá fazendo aqui só na costura reta e você vai ver que não tem segredo. Essa parte aqui seria, bom, passar no overlock, mas não tem problema. A gente pode fazer uma bainhazinha bem fininha nela também, tá? Na parte do revel. E a gente vai fechar ela toda na máquina reta. Tô usando a industrial, mas você pode usar a máquina doméstica também, tá? Que não tem problema nenhum. Dá no mesmo. Que a gente vai usar só a reta. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou encaixar logo, como eu falei, essa parte aqui do revel. Música 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 Caso você não queira costurar, você pode passar no overlock, tá? Eu vou passar no overlock, mas eu deixei o exemplo aqui de como você faz caso você queira costurar e não tenha um overlock. Agora, eu vou fechar o decote da frente, a mesma coisa do das costas. Não tem diferença, tá? No caso da overlock, eu vou passar só no revel, porque os ombros, tudo eu vou fechar na costura francesa, tá? É muito importante você saber, eu tô costurando essa blusa com a costura francesa, é uma costura que fecha embutindo, tá bom? Música 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 Depois que você passar, por causa dessa costura, ele vai ficar batidinho pra dentro, não vai ficar virando pra fora, sabe? E aqui, eu passei essa costura aqui pra dentro, prendendo essa parte aqui, ó, pra dentro. Pra quando você vestir sua blusa, ela não ficar virando, tá? E também dá um acabamento melhor, né? Música Aí, agora, a gente vai fechar os ombros, a lateral e fazer as bainhas. É muito fácil, muito simples de fazer, né? A gente vai fechar tudo pelo direito, depois a gente joga pro avesso e fecha também, tá bom? Eu vou deixar o revel já fechadinho assim, ok? Vou até prender com alfinete, é importante prender com alfinete. Inclusive, se você quiser passar uma costura em volta do seu revel, eu aconselho que você pode passar, porque daí ele não fica virando pra fora, tá bom? Então, como eu falei, eu só overloquei só a parte do revel, mas tem como você fazer a costura. Música 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 Então, a gente fez a bainha, tá? Eu deixei a bainha com dois dedinhos, porque eu quis uma bainha mais larga. Música A gente fechou pelo avesso, depois pelo direito, depois jogamos pro avesso, tá? E ficou assim a nossa costura, tudo embutido. Aqui na barra, a gente fez uma costurinha também, dobramos uma vez e fechamos. E passamos a costura. Ela ficou assim, tá vendo? Meio querendo dar esses babadinhos, mas na hora que passa o ferro ela fica certinha, tá? É por causa que aqui ele dá uma volta, né? Ele tem uma curva aqui no meio da frente e no meio das costas, tá? E aqui em cima, no decote, eu passei uma costura em volta. E é isso. Vamos ver como que ficou, né? Eu amei, eu amo esse tipo de blusinha. É um detalhe importante, eu vou prender ela aqui e vou vincar com ferro, tá? Tá vendo aqui? Eu vou fazer o seguinte, dobro assim e passo uma costurinha e vinco com ferro. E ela vai ficar bem bonitinha, parece na barra italiana. Eu acho que fica lindo pra esse modelo de blusa. Comenta aí o que você acha. O que você acha?